Sente o reggae, my brother Hoje eu resolvi sair Pra vida, pra ser feliz Hoje eu resolvi mudar O jeito de amar, o jeito de pensar Lico o carro e sigo em direção à praia Com a minha mina e os irmãos Levo a prancha e o violão O que vai rolar? O reggae do bom vem Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira pra que toa Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira vibe boa Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira vibe boa Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Vi neném panda no programa Radar My Brother Deixa rolar o som Hoje eu resolvi sair Hoje eu resolvi sair Pra vida, pra ser feliz Hoje eu resolvi mudar O jeito de amar, o jeito de pensar Lico o carro e sigo em direção à praia Com a minha mina e os irmãos Levo a prancha e o violão O que vai rolar? O reggae do bom Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira e eu vou lá Tá rolando o luau na beira Vilena e banda Surf Reggae Brasil Vilena e banda Nessa sexta-feira aqui no Radar Boa tarde pessoal, obrigado pela presença de vocês Tamo junto Pia, tudo bom? Quer dizer que hoje eu tô anunciando a banda mais nova Três meses de banda, é isso? Às vezes a gente fala um ano de banda As pessoas, pô né, os caras um ano já estão no Radar Então vocês três meses já estão aí Fazendo um som na TV Na verdade eu já conheço essa rapaziada já há bastante tempo Todo mundo mesmo aqui O Yuri é o mais novo que eu conheço E chegou somando bastante no projeto Eu cheguei na verdade e falei pra eles Que a gente queria fazer um som pra agregar Bastante coisas boas, falar de coisas boas Que a gente vê que tá precário hoje em dia As pessoas falarem de alguma coisa interessante Que é o amor, é a paz, é a união Entre as pessoas E a gente tá trazendo isso pra dentro do nosso som Do nosso som independente Que a gente faz entre Na verdade quem produz as músicas são eu e Denis, né? O guitarrista da banda E a gente tá oferecendo isso pra rapaziada Um som sincero, um som simples Que vai pra chamar a rapaziada pra perto da gente mesmo Cara, e fora shows tu gosta de fazer um som na praia Ou reunir os amigos aí no parque Fazer som também? Isso, o meu lugar preferido Onde eu fico bastante É a Guarda do Imbaú, né? E a Praia da Armação em Florianópolis Que é onde eu tenho até uma família lá Meus avós moram lá E a gente frequenta bastante os lugares Que é onde eu... Mas eu gosto de surfar também bastante E o Sons também fala disso Eu trago do surf pra dentro do som Sabe? É uma coisa muito boa Isso eu acho que mostra pras pessoas Realmente olhar pra gente E sabe o som que a gente faz Que é o reggae puro Isso acabou refletindo também No nome do EP Sol e Lua, né? Provavelmente Sol e Lua Quantas músicas tem esse EP? O EP tem 10 músicas 10 músicas próprias Todas as músicas são de meia-autorias E a gente Foi, como eu te disse O som é total independente A gente foi pela gente mesmo E tá dando o resultado que tá dando Hoje a gente tá aqui Contigo No radar E eu tô muito feliz Gratidão E já tem show de lançamento, né? Segunda-feira vai ser o lançamento Isso, na segunda-feira A gente tá lançando o nosso EP No estúdio Soma Aqui de Porto Alegre mesmo No Rio Grande do Sul E também a gente tem o apoio Também da Oculus Surfboard Que tá patrocinando a gente Tá dando o maior apoio Pra esse projeto Tá em continuidade E a gente quer agradecer Toda a rapaziada aí Que vai comparecer lá Dia 1º de setembro Às 20h Lá no estúdio Soma Pra curtir o nosso lançamento Desse disco aí Que vai ser um Um grande prazer Legal Quero agradecer a presença de vocês No radar dessa sexta-feira E vamos finalizar a presença de vocês Com mais um som aí Que a gente ouve aí Vamos embora Vamos nessa então Vamos embora Milena e banda Um abraço de reggae Vem que vem Sexta-feira Sexta-feira eu vou pra praia Vou lá ver o sol se for Sexta-feira eu vou pra praia Vou lá ver o sol se for Sorrir é viver Cantar é se apaixonar Por quem está com você O encontro na beira Com aquela pessoa Que fazia tempo que você não via O encontro na beira É o melhor lugar pra se encontrar Com a pessoa que tem aquela lembrança boa Sexta-feira eu vou pra praia Vou lá ver o sol se for Sexta-feira eu vou pra praia Vem que vem Na guitarra, Denis Barros Sexta-feira eu vou pra praia Vem que vem Deixa o reggae fluir Sorrir é viver Cantar é se apaixonar Por quem está com você O encontro na beira Com aquela pessoa Que fazia tempo que você não via O encontro na beira É o melhor lugar pra se encontrar Com a pessoa que tem aquela lembrança boa Alô, Armandinho! Tamo junto! Sexta-feira eu vou pra praia Vou lá ver o sol se for Sexta-feira eu vou pra praia Vou lá ver o lido do sol se for Ai, 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 ai Curtido o programa que a gente preparou pra hoje. Segunda-feira, quem faz um som ao vivo no radar é a Decoders. E as outras atrações musicais de segunda são Chelios, também Varisco Trio, Vênus em Fúria e Hilf. Quero convidar vocês também pra ouvir o programa que eu apresento toda sexta-feira, às 10 horas da noite, na FM Cultura, 107,7, o sexta básica, duas horas com muita música brasileira, misturando com outros estilos musicais, toques culturais também. Quem faz um som hoje ao vivo é a Mojave Jess, que vai estar conversando e fazendo um som no sexta básica. A gente encerra o programa de hoje com um novo single da Acústicos e Valvulados. A banda toca hoje no Mão Santa, no Mão Santa Pub. Valeu? Até mais. Curte aí.